Olá, Joana. Olá, olá, Manuel. Joana, não sei se necessita de uma resva de papel para colocar a sério. Adorava. Não, mas eu estou habituada a ter os pés no ar e até me descontraio. Eu tenho os pés a balançar com as crianças. Pronto, que eu tinha me prevenido com uma resva de papel para o caso ser necessária. Acho que consigo estar mais ou menos olhos nos olhos. Mas isso certamente, não precisaria mesmo estar a este nível. Já agora, também para criarmos aqui um certo ambiente, o grosso da conversa vai ser na segunda parte, mas já agora eu vou pedir ao Pedro, que é o nosso técnico de som, é o homem responsável pelo som. Não é o Gingali? Não, não é. Este é comunista. É PC. Sem qualquer piada, com o segundo sentido. Vou pedir para que eu ponha pianinho, portanto qualquer coisa de pianinho. Ah, já para chorar? Oh, não sei se gosta desta. Gosto. Ou se quer uma mais mexida. Tanto me faz, é o que quiser, é também com qualquer uma. Portanto, pianinho, porque eu sei que de vez em quando, nas suas reflexões sobre programas de televisão, nomeadamente este, há referências ao pianinho. Ah, porque eu gosto desta coisa quando de repente o programa entra numa parte mais densa, entra ao pianinho, nós já sabemos o que é que vem a seguir, não é? Amém. 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 Amém.